Foram cinco dias de uma verdadeira odisseia. A gente acabou de passar a fronteira da Moldova, graças a Deus. Olha, Moldova! Graças a Deus. Longas horas de aflição e uma viagem cheia de percalços. A gente acabou de chegar no posto e o gás acabou de terminar. Não tem gás, não tem gasolina, só tem diesel nesse posto. Ai, Deus, vamos atrás de outro. Foram dias difíceis, desde que os bombardeios russos começaram. A gente estava dentro do carro e tinha um caça que passou em cima da nossa estrada onde a gente estava. A gente estava passando perto da barricada e o cara se jogou no chão e o pessoal saindo do carro e se jogando no chão. Eu não sabia se eu saía do carro e me jogava no chão. Eu não sabia se eu corria, o que eu fazia naquela hora. Gabriel, de 25 anos, agora comemora. Ter conseguido deixar o país que há três anos ele havia escolhido para morar. No Brasil, a família dele se sente aliviada. O sentimento nosso já é de alívio, deles ainda transparece ainda mais. Então nós compartilhamos o mesmo sentimento com ele, que seria então de alegria, de ter conseguido deixar o país, mas também de aflição por ter deixado o país. Mas a viagem ainda não acabou. A intenção dele e da amiga Cris é chegar à Romênia. Nosso próximo desafio é passar para a União Europeia, para a Romênia, e depois daí a gente vai decidir exatamente para onde a gente vai. Então nesse momento o sol está se pondo, a gente quer chegar lá a tempo para a gente poder estar durante o dia descansado quando a gente entrar na União Europeia para pelo menos tentar um pouquinho mais para frente. A gente tem casa na Romênia, a gente tem casa na Alemanha. Depois disso a gente vai descansar finalmente e refletir o que a gente tem que fazer. O goiano foi para lá em busca de um sonho. Agora deixa tudo para trás. Agora o sentimento é de alívio, mas também de tristeza. O cérebro não consegue ainda colocar a palavra guerra e Kiev, a minha cidade, a cidade que eu amo, na mesma frase. Eu ainda estou... muitas pessoas que eu amo estão em Kiev. Então assim, ao mesmo tempo que eu estou feliz, que eu estou chegando próximo da fronteira, eu estou triste de que as pessoas que eu amo estão lá, de pessoas que eu amo estão pegando arma. Eu nunca imaginei na minha vida que pessoas que estavam sentadas comigo, trabalhando, estariam pegando armas. A Força Aérea Brasileira colocou duas aeronaves modelo KC-390, cada uma com capacidade para transportar 80 passageiros à disposição para buscar brasileiros que estejam próximos à zona de guerra. O Ministério das Relações Exteriores informou que pelo menos 80 brasileiros, assim como o Gabriel, já conseguiram deixar a Ucrânia desde o início dos bombardeios. A guerra não destrói o sonho dos ucranianos, destrói o sonho do mundo, né? Então a gente tem um impacto muito grande na vida não só dos ucranianos diretamente, mas também indiretamente a gente sofre com esses conflitos. e aí